Sem viagens na BR Vida As pessoas que a gente encontra Ou reencontra Um mundo cheio de gente Tão diferente Mundo real Igualmente desigual Contingência social Numa conjunção carnal A natureza Ecologia e agricultura Nossa cultura A visão de mercado De gente de gado Um certo índio sepé Como um touro que berra Reclamando sua terra O índio morreu de pé Os corredores vazios De todas as estradas De terra A gente que ali se enterra A inutilidade do solo Num acidente sem consolo Percepção de risco e atenção Os números Do acidentômetro O tempo de reação O condutor e o velocímetro Nossa capacidade de previsão Respeito com a sinalização Tomada de decisão Tomada de decisão E ação A biodiversidade florestal O manejo ambiental Uma fagulha Na beira da estrada O incêndio combatido pela brigada Animais no meio De uma queimada Uma brigadista acidentada Socorro aéreo Rapel E escalada Missão de resgate O corajoso e o covarde A ferida exposta Arde Anjos protegem Sem alarde A força e o desgaste O cedo ou tarde Salvar uma vida Nunca é de balde Às vezes a gente olha pro mundo E ele parece atroz Mas se paramos pra ver o imundo Desaparece veloz A justiça É uma espada Mas quem assegura na mão Tanta gente nessa estrada Dirigindo embriagada Antes que acidentada Irá cair na prisão E quem já viveu tal detenção O preconceito não mora no armário Entender a lei do sistema carcerário Liberdade condicional Liberdade condicional Provisória Ex-presidiário Uma biblioteca na memória O tratamento desumano E mais precário O trânsito nosso De cada dia Nosso humor contagia Quem vos guia? O que é que é o que é, que é o que é? Que é o que é!